Então, meus amigos, finalmente a versão para a nova geração de Cyberpunk 2077 está entre nós. Vamos dar aquela conferida para ver como o jogo está se comportando no PS5. Então, meu amigo, como adiantado no último vídeo, hoje, dia 15 de 2 de 2022, a CD liberou o upgrade, a versão de nova geração de Cyberpunk 2077. Então, primeiro de tudo, vamos fazer esse resgate aqui. E como você deve saber, é gratuito, não precisa pagar por upgrade. Vamos ver a questão da mídia física. Eu coloquei o disco do jogo mesmo, nem é o disco de dados, aqui no PlayStation 5 e já apareceu aqui do lado aqui, pre-upgrade. Então, é só clicar aqui, resgatar e baixar a versão de PlayStation 5. Aí, o disco vai servir como licença do jogo. Eu tenho que deixar ele lá dentro para poder conseguir jogar. Mas esse jogo, eu também tenho ele em mídia digital, cara. Eu resolvi comprar a mídia física, pois ela vinha com muitos extras e estava baratinho demais. Se não me engano, eu paguei R$35,00 na época. Então, resolvi comprar, mas eu tenho ele em mídia digital também. Então, já encontrei ele aqui na minha biblioteca. Vamos entrar e também já apareceu aqui do lado. Olha lá, Cyberpunk 2077, do mesmo jeito. Eu vou baixar daqui, porque aqui eu não vou precisar do disco lá dentro. Vou confirmar aqui e beleza. Vamos fazer o download para a gente dar uma conferidinha. E versão de PS5, 94.77 GB. Enquanto vai baixando lá no PS5, a gente vai conferir algumas mudanças que aconteceram aqui na PlayStation Store depois desse upgrade, desta versão de nova geração. A versão somente para PS4 deixou eu desistir. Eu já tinha pegado o link e aqui não disponível para compra. A versão PS4 e PS5 apareceu na PlayStation Store. É essa que a gente baixou lá, o upgrade. Mas a novidade é que a CD liberou uma avaliação aqui. Você pode pegar gratuitamente e testar o game. Mas, infelizmente, somente no PlayStation 5. Eu resgatei aqui na minha conta e ao entrar aqui a gente vê que ele entra somente a versão de PlayStation 5. Deixa eu voltar lá. Aqui, somente a versão de PS5. Então, tem o trial ali de 5 horas, mas é só para o pessoal do PS5. No PS4 não tem trial. E também você viu que o jogo entrou em promoção. No momento ele está R$ 124,75. Melhor preço histórico que já foi visto outras vezes na PlayStation Store. João, vale a pena pegar por esse preço? Cara, apesar dos bugs, eu gostei desse game quando eu joguei. Eu joguei ele no PlayStation 5, mas a versão de PS4. Não é um jogo fenomenal, mas é um jogo ok, cara. Um jogo mediano. Mas, pelo preço que ainda se encontra a mídia física, eu acho que não vale a pena. Pois, se você comparar, o preço da mídia física é muito mais interessante. Olha aí, no momento que eu estou gravando na Amazon, o jogo está R$ 75,00. Repito que eu já comprei bem mais barato. Eu vi, em média, ali R$ 40,00. Mas, comparado aos R$ 125,00, vale muito mais a pena o da Amazon. Eu imagino que essa já é o adiantamento de uma possível nova promoção que deve entrar amanhã na PlayStation Store. Aqui? João, mas o que mudou nessa versão? A gente vai conferir um pouquinho na prática ali. Mas a PlayStation fez um post no seu blog oficial relatando com mais profundidade essas mudanças. Aqui a gente já tem a prévia da questão dos modos performance. Ray Tracing, sim. Para os entusiastas de Ray Tracing, tem. Tá aqui. FPS. No modo performance, 60 FPS. Com algumas raras quedas. No modo Ray Tracing, 30 FPS cravado. Nos dois modos, a 4K. No modo performance, não tem Ray Tracing. Mostra aqui que o efeito é aplicado em sombras locais. Acho que é isso, né? E esse último aqui, se não me engano, se refere à qualidade da renderização. No modo performance, ele baixa um pouquinho para aumentar o FPS. E no modo Ray Tracing, a qualidade é maior. Aí aqui tem algumas prévias mostrando. Cara, tá bem bonito aqui, cara. Aqui tem um videozinho da cidade ali. Não tem muito NPC, mas tá melhor que antes. E aqui nós temos algumas diferenças entre a versão PS4 e a versão PS5. Nesta versão 1.5. E é justamente esta última que foi lançada, onde temos o upgrade também. Então já tá terminando aqui. Tá 99%. Um segundo. Terminou. Tá instalando. Já tá abrindo. Vamos conferir. Pressiono para continuar. E vamos ver a questão do save. Imagino que vai ter alguma coisa aqui. E para a gente importar o save, né? Não, já direto, cara. Continuar aqui, ó. Então já apareceu o save, sim. E por exemplo, alguns jogos da Playstation, você deve saber. Quando você joga no PS4 e quando você pega a versão do PS5, você tem que importar o save. E os troféus começam a pipocar. Então aqui, pelo jeito, não tem isso. Apareceu o continuar ali. Então agora sim, em gameplay de Cyberpunk 2077, rodando o PS5, cara. E a primeira vista aqui. Não, vou dar um pouquinho. Porque aqui não tem nem como saber direito. Vamos pegar essa moto aqui. Ó, toca. Vamos dar uma acelerada. Vamos para o dia aqui, né? Aí, cara. Aqui, eu acho que já dá para dar uma diferença. Não vi. Então, cara. Aqui, questão de um minuto só que eu estou com o jogo aberto. Vou falar, assim, o que eu estou sentindo em comparação à versão de PS4 que eu joguei. Lógico que o certo seria, para a gente comparar, seria lado a lado, né? Mas isso aí você vai encontrar na internet facilmente. Diga-se o tato. O que eu estou sentindo? A pancada inicial, cara. O jogo mais bonito. Realmente, aqui, de cara, a gente vê que o jogo está bem mais bonito, cara. Eu estou no modo configurações aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou no modo desempenho. Todo jogo no PS5, a maioria, eu jogo no modo desempenho, pois eu prefiro 60 FPS. Eu acho que me agrada mais para jogar. Mas, no caso aqui, eu vou colocar o Ray Tracing, justamente para a gente ver alguma coisa. Vai reiniciar ou não? Não, cara. Iniciou. E aqui, a densidade é notável, cara. A densidade de NPC na tela. Olha isso, cara. Realmente, muito mais. E isso aqui é próximo aos trailers que a gente viu lá em 2020, né? Realmente, muito mais NPCs na tela. Um teste, quem lembra do canal lá no início, eu fiz um vídeo reclamando da versão Orca do PS4. Era a questão do pop-up ali, né? Abrir a textura dos personagens ficava horrorosa. Vamos fazer um teste aqui, mas é lógico, o PS5 é outro nível, né, cara? A questão de carregamento. Nada, cara. Nada. Aqui é o normal. Qualidade de usar essas coisas não, né? Mas é NPC, né, cara? NPC. Olha. Normalmente, tocando no ponto da quantidade de personagens na tela, cara. Rua bem cheia. Tem um carro bonito ali. Vamos tentar. Vamos ver se a gente pega ele. Para dar uma olhada. Aí, vamos pegar. Dá licença. Cara, aqui... Realmente, cara. É diferente. É diferente, sim. Meu irmão! Vamos dar uma olhada aqui para ver. Não tem nenhum engasgo ou algo do jeito. Ah, passei sim. Foi mal, foi mal. Vamos chegando no outro ponto aqui. Também foi implementado. Tô sentindo aqui a questão dos gatilhos, tá? A questão do áudio. No caso aqui, eu não tô. Porque eu tô escutando via P2. Áudio 3D, eu vi que tava implementado. A questão dos gatilhos, como eu falei. Feedback apto. Enfim, as features do DualSense foram implementadas também, cara. Então, vamos dar mais um rolé de moto aqui. Bora. Beleza. Aqui, acho que dá pra ver. Legal. Cara. Não tem o que falar. Logicamente, é pouco tempo pra eu jogar, né? Mas, baseado na minha experiência com a versão de PS4, cara, não tem comparação. É realmente muito melhor. A gente vê que em pouco tempo já dá pra saber isso, já dá pra sacar. É lógico, certo seria jogar totalmente aí pra falar a respeito. Mas, pelo pouco que eu vi, cara, uma coisa que eu posso afirmar é que se você tiver oportunidade, jogue a versão de PlayStation 5. Talvez agora, quem não jogou na época, né, quando foi lançado, tava esperando a versão, seja uma boa oportunidade aí, cara. Parece que tá interessante. Como eu falei, pro meu gosto, não é um jogo excepcional, mas também não é tão ruim como várias pessoas pintam aí. Ao meu ver, é um jogo ok. Dá pra distrair bem. Dando baratinho, cara, acho que vale a pena jogar sim. Na minha opinião, os dois maiores problemas desse game... Primeira coisa, o hype, cara. O hype foi alto demais e quando foi lançado não atendeu as expectativas. Segundo, é que ele não tava pronto. Simplesmente assim. Se ele tivesse sido lançado nesse estado aqui, para PS5, para PS4, lógico, por conta da limitação do hardware, uma qualidade um pouco inferior, cara, não tinha nenhum problema. Então, simples assim, o jogo não tava pronto e agora, aparentemente, atingiu a forma que deveria ter sido lançado. Se você está jogando, comenta aqui embaixo se você sentiu essa diferença e eu senti uma balada. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe. Por favor, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.